Como é que é a maldinha? Desculpa. Santinho. Como é que é a maldinha? Tudo bem? Seja bem-vindo a vossa visita. Para de gravar! Começou a chover! Para de gravar! Tristeza meu! Não preciso precisar gravar. Bem, mas não interessa, voltamos à chuva. Ah, vejo-me melhor agora. Bem, como vocês já viram estamos aqui dentro do Peixoto já há algum tempo. Mas pronto, a gente só começou a gravar agora. É 92 Km atrás. É, mais ou menos. Mais ou menos não, de certeza. Pronto, isso é chato. O que é que a gente vai fazer aí hoje? Parece que vocês já viram-se cá para o título. Não sei se está acertado, mas pronto. Deve estar. Estamos agora numa autostrada. Já há uma hora quase. Está aí. Estamos aí, no meio do nada. No meio do nada. É, é verdade. Estamos no meio do mato. Não, não está. Está no Alcatrão ainda. Enquanto se vir ao Alcatrão está-se bem. A gente está já de vir ao Alcatrão à nossa frente. É que a gente ficou que temos um ganhinho errado. Ou não? Ou não. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos buscar umas coisinhas aqui para o Peugeot. De interior. Vamos ver como é que está. Porque nem sequer sabemos. Mas vamos até ao Algarve. Quer dizer, a gente já viu como é que está. Não, não vais ao Algarve. Não, vai no Lagos. Há tão a gente que está falando a Algarve. É lá que nos vemos. Vamos ver umas coisas de interior. Que já vimos por votas, não é? Mas, como no meu pensamento, eu já lhe disse, é verdade. Acho que toda a gente concorda. Mais vale. Mais vale. Mais vale. Em mãos. Negócios em mãos. Do que... Correios e assim. Então... Mas chega estragável. Estragável. Houve uma coisa que depois não se foi falado e... Não, não, não. Então, decidimos ir até ao Algarve. É pertinho, é aqui ao lado. 5 minutos, a gente está além. É. 5 minutos. Pronto, é bem. Está bem. 10 voltinhas. A gente vai fazer hoje... Vamos à procura do... Em busca do interior. Em busca do interior. Que nunca esse fez... Quantos em... Em inteiro? Em inteiro. Em inteiro? Ah, não. Mas pronto. Quando eu moro sobre o rosto. Dá, aproveitado. É isso aí. Mas para o voltinha. Depois deu. Fiquem por aí... Não é nada, é deu. Fiquem por aí... Que a gente já mostra aí mais uma coisinha. Depois a gente faz um vídeo específico para mostrar o interior. Tanto que pudesse ser. Agora... Pronto. Vamos ver se cabe tudo dentro de pé junto também. Normalmente dizem que... Coisas do próprio carro cabem dentro do carro. Vão a ver. Eu acredito que sim. Fiquem por aí. Acompanhem-nos. E... Aguardem aí mais... Duas horinhas, acho que não. Em menos. É. Mais em menos. É. Mais em menos. Tchau. 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 Fique bem. Dieta já. Tchau. 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 Ah... Agora sim vai passar um carro a sério, olha aí. Fica a ver. Eita lá, vai, isso já te me vira dizendo. Porra é. Calma. Não, é... Calma, é, 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 trocava já, toma a chave! Toma, vete cá! É um miliquinho, senhor. Vou sentir-lhe, homem. É emocional. Como é que chama? Foi uma... Não uma pancada. Mais uma vez. Não quero ver. É o que for. É o que aconteceu. Os articulados. Cabezas. Não vai dar-me saber o que é que o Vejo dispara todas as Nações Sandenses. Por causa do rosto. E o rosto. Cozinha de uma vingança. Oi, maltinha. Já chegamos aqui à placa do costume. Nem mostro a nossa frente. Ainda bem que nas fotos não ir nos vídeos e não sei nada. Vamos ver se não se vê. Não é? A gente mostra de perto. É o leão, estava com fome. Dá-lhe o focal e a boca aberta. Maltinha, chegamos aqui. Agora vamos fazer o resto do caminho. Já. E vamos ver o que é que vamos pegar. Não sei se sabem, mas já, já, já. Já devem saber. Pelo título. Ah, acho que sim. Bem, vamos? Bora. Despaixar-se um bocado é de noite. Estará a mexer para fora. Bora. Bem, maltinha. Já estamos aqui no baixo contrário da outra vez. Não liguem. Porém tem aqui muita coisa atrás. Que íamos pescar umas coisas, mas acabámos de trazer. Essa passei. Trazamos um carro. Está ali atrás, vendo o revoco. Praticamente. Dá para ver, ó. Não, cai muita coisinha. Não sei se vamos fazer mais ou outra coisa neste vídeo. Acho melhor, não sei. Já vamos chegar de noite. É. Agora a gente tem-nos duas maneiras. Queremos fazer um vídeo e mostrar tudo aquilo que trouxemos. E então, talvez seja melhor a gente fazer outro vídeo. Já vamos chegar a todos. Só que trouxemos um pormenor, em seguida. Já. O que é que nós vais fazer? O que é que nós vais fazer? O banco para a sala. O que? O banco para a sala. Estava a precisar. Estava a precisar. Estava a precisar. No banco se que sim. Já. Não tenho ideia. Não sei mais deste vídeo. O que é que eu encontrou? Se a gente não tem mais nada. Chegamos? Chegamos? Ou não? Se a gente não tem mais nada é porque chegámos. Porque a gente não tem mais nada é porque chegámos. Porque a gente não tem mais nada é porque não chegámos. É isso. É isso. Malvinho. Fica aí para o próximo vídeo. Pensei ainda de mostrar mais mas não vai dar tempo. Sim. E lá também não digo para fazer alguma coisa. Isto foi sempre de uma corrida. Virou o agar, voltar para cima. É assim o que é isso, gente. Mas pronto. Já se a gente voltar, a gente voltar a fazer outros vídeos. Vá maldinho. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sei que não foi assim nada de... Uau. Interessante. 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 Mas pronto. Deixa o likezinho. Subscrevam o canal. Graças a Deus todas. Ai. E mais novidades virão? Sempre. Vá maldinho. Um abraço de vizinhos. Não está a rasca do braço. Por causa de que ia para lá. A natividade é essas coisas. Fiquem bem. E... Vão juntos. Tr Marion. ... LAURENAS Transcrição e Legendas por Quintena Coelho